Olha o primeiro banho da minha Melissa Amorzão, e aí? Tá dando conta aí? É? Aprendeu direitinho, amorzão? Tem que limpar bonitinho, hein? Primeira semana de vida, primeiro banho Em casa, né? Não, mãe? Olha a menininha comportada, não chora Tá ficando nervosa Tá ficando nervosa? Você tem que cortar só a unha aí, vai machucar a menina aí Ela tá forte, né? Eita! Olha como ela é forte, mãe Olha a carinha dela Amorzão Ai, de costa, tá? A gente vai continuar assim, não vai dar certo não Como assim de costa? Tem que virar ela, né? Quer que vire pra que lado aí? Fala aí Que lado que você quer que eu vire? Fala aí Ai, mãe Com a carinha dela Ai, a orelhinha dela, amor Tadinha, ó Calma! É que tem que sobrar só o pescocinho, né? A orelhinha dela tá vermelha Nossa senhora Olha que a orelhinha dela, mãe Nossa senhora Você junte um oi agora, hein? Olha, prendeu o sangue Para, Michael Vê de me ajudar aqui Você quer virar ela pra que lado, mãe? Fala aí Ela, que ela não quer ficar quieta Nossa senhora, tadinha da orelha dela, olha aí Só a pressão da orelha dela, pelo amor de Deus Você pode puxar a orelha dela quando ela cresceu, mãe Agora, tadinha Agora a jubilação Eu me direi, mãe Vai ficar aí Ih, meu Deus Ela vai chorar Também, também Ai Complicado Vai, filha Ajuda a mamãe Tadinha, mãe Tadinha, mãe Tadinha, mãe Tadinha Complicado a baiana O que que é esse negócio de rede que o pessoal fala aí? Eu não entendo o negócio de rede aí Vamos uma rede aí Pensa que é baiana agora, por rede Sabe coelhinha ali, ó Sabe coelhinha Sabe coelhinha ali, ó Na parede ali do Negocia aí, ó A câmera tá pensando que é Que é a gente Tá quadriculando aqui, ó Tá quadriculando aqui, ó Científica Negocia Não sei lá É Pela 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 Você vai passar o botanete ainda, amor? Não vou passar lá, não? Vou passar depois. Acho que é melhor passar lá que eu estou dormindo. Amor, você lembra aquele jeito de lavar lá no hospital? Não dá pra fazer, não. Não ia dar, não. Não ia dar, não, né? Não dá, eu achei que ia do nosso jeito. Mas e aí, assim, deu? Sabe o que faltou aqui, amor? O baldinho, né? Para você jogar água, né? Mas ela vai sair daí com sabão? Como é que você vai enxaguar ela, amor? Eu não entendi. Como é? Eita! Não dá pra ela. Já está se protegendo, já. Primeiro que você está banhando a criança. Nossa senhora. O que você acha? Oi, a senhora. Minha nossa senhora, amor. O que? Fala. Para de cá. Me ajuda aqui. Abra os negócios aqui pra mim. Tem que lavar a descuidão. Eu falei pra você fazer o job aí. Pra arrumar as coisas aí. Eita! Essa é a roupinha que ela estava? Ah, tem que lavar com ela, né? Me ajuda aqui, Mike. Tira a tigra da outra parte aqui. Tira a tigra, vai. Aqui? Ah, porque a minha costa está doendo. Tira aí, e agora? Pode deixar aqui? Pode. Tá com frio? Ai, não consigo segurar você não, minha filha. Michael, você fala que eu vou jogar. Isso aqui? É rápido. Rápido. Assim? É, vai logo. Ai, que cego. Assim? Nossa senhora. Como? Esse aqui tem medo, mãe. Assim, meu? Assim? As costinhas aqui. Aqui embaixo do pescoço tem meus fósitos. Nossa senhora, tadinha do pescoço dela. Assim, meu amor? Isso aí vai ser... Michael, larga isso, pelo amor de Deus, pô. Tá bom, tá bom. Vai. Acabou aqui. Acabou.